A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu era criança, hoje é você e do amanhã nós. Eu era criança, hoje é você e do amanhã nós. A água de beber fica no quintal, sede de viver tudo. E eu esquecer, era tão normal, que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha maranjeira, tinha manga rosa, tinha santa manhã. E na despedida, tios na varanda, tios na estrada e no coração. Tios na varanda, tios na estrada e no coração. Tios na varanda, tios na varanda, tios na varanda. 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 Tios na varanda, tios na varanda, tios na varanda. Obrigado.